Eu sei o que cê pensa nesse quarto E o que essas paredes já cansaram de ouvir Deus te livre de ter tudo o que você deseja Sabendo que Deus ainda não caberia aqui Cada vez mais próximo de ser original Ainda que pise em falso Pra eles a sorte Cada vez mais próximo de ser original Ainda que eu tenha copiado o beat do Freud O pensamento ensaio da ação Pra tudo sair como não foi planejado Talvez se controlasse a pulsação Ganharia do silêncio e ficaria calado Olhe pro seu passado E me apresente a pior versão de si Depois se responda Orgulho ou saudade o que cê vai sentir? Prometi, não menti, acabei de mentir Rumores a ti, eu te ofereci Já que tá no interno, abrace a si Só pra quem se identificou com isso aqui Toma bomba, fraco, tomba Luz, assombra, pra emergir Tumba-te Isso não é eu que digo O seu destino é fraco Se não se unir aos fracos E somos um em um milhão Dos que restam por aqui Conto nos dedos que aperto na mão Cantando o que acontece pelos cantos daqui Pelos cantos daqui Café amargo pra descer Outra dose do elixir Que é o que cura o quê? De acabar com o que vivemos aqui Toma bomba, fraco, tomba Luz, assombra, pra emergir Tumba-te Isso não é eu que digo O seu destino é fraco Se não se unir aos fracos Igual assim Se não se unir aos fracos 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 Obrigado.